Em 2019, o saldo positivo foi de 117.688 empresas, 194.090 aberturas e 76.402 baixas. Em 2022, o número saltou para 142.107 empresas. Foram abertas 252.359 e encerradas 110.252. Atualmente, o Estado tem mais de 1,5 milhão de empresas ativas, um dos números mais altos da história. Do total de empresas abertas até novembro de 2022, a maioria corresponde a MEIS, com 75,34%. Outras, 21,38%, são limitada e 2,75% têm como natureza jurídica empresário. Os outros segmentos têm percentual de abertura abaixo de 1%. O número de empresas abertas no Paraná de janeiro a novembro de 2022 representa um aumento de 20,7% em relação ao mesmo período de 2019. A evolução tem como base o saldo entre abertura e fechamento de empreendimentos nos dois anos. Os dados são da Junta Comercial do Paraná.